Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui, quem fala com vocês é o Juan e hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez feite nas verse, Gaia e Alaia né, acho que é assim que se pronuncia, o que é a Counter Force e o canal do TV Lupin e lembrando, link do vídeo original vai estar na descrição, então vamos lá, deixa um like, se inscreva no canal do TV Lupin que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Um abraço pro Lupin aí que já é um querido aqui no nosso canal, deixa meu like, eu já sou inscrito né, sininho já está ativado, deixa meu, quer dizer, qualidade como sempre, e antes de prosseguir deixa eu mandar um salve aqui pra rapaziada marota, um salve pro Chaos River, pro Figurante, pro Rafael Silveira, pro KTzinho e pro Naufumi e o Atani, valeu? Membros Alpha aqui do canal, muito obrigado meus queridos, tamo junto e eu gosto de mandar um salve pros membros Alpha tá rapaziada? É, aqui no início do vídeo que eu acho que dá uma moralzinha melhor, mas qualquer coisa assim, se você tá chegando agora e não sabe, né, tem uma timeline aí embaixo aí vocês podem pular diretamente pro react né, vocês podem ouvir o início aí e tal e quando chegar na hora dos salves, vocês podem pular aí, enfim, fiquem à vontade. Mas vamos lá, vamos ver o que que é a Counter Force, Gaia, Laia, Fate, Nasu Vest, o que que é tudo isso aí? Tô brincando né, Fate, Nasu Vest eu sei, quer dizer, eu tô no início ainda, mas tô chegando lá. Play. Essa aí é a... aquela lá né. É, é ela mesmo, tá ligado aquela lá? É ela, pô. A Quaid, né? Ou não, eu tô falando merda já, não sei, velho, tô maluco. Opa, tudo jóia, meu querido você. Como já foi prometido em alguns vídeos atrás, nós vamos falar sobre Counter Force, o que ela é e qual a sua função dentro do Nasu Verso. E isso, certamente vai te fazer compreender algumas coisas que às vezes são meio confusas. E se existe algo que é muito comum nesse universo, são coisas confusas. Mas hoje vocês vão começar a entender pelo menos um pedaço de toda a bagunça. Só peço uma coisa em troca para você. Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito. E venha fazer parte da nossa távola redonda. Sua presença é muito mais que bem-vinda. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bora. Pô, peraí, a música é diferente, esse vídeo aqui é antigo, hein? Há um ano atrás, cara. Loop TV. Se você já é um veterano nesse universo, provavelmente você já tem uma noção do que é. Mas se você for um novato, tenho certeza que você é aquele que fica boiando quando alguém te diz esse nome. Contração da contra força? Que viagem é essa, véi? Afinal, o que é essa tal de Counter Force? Vou tentar falar de uma forma bem simples e objetiva, para que todos entendam. Então vamos lá. Counter Force se trata de um mecanismo de defesa da humanidade e do planeta. Pois no nasoverso, o planeta é considerado um ser vivo com consciência. E parte disso é o que nós chamamos de Counter Force, que significa forças contrárias. E eu estou dizendo parte disso, porque a Counter Force é composta por duas entidades individuais e separadas. Uma delas é chamada de Gaia e a outra chamada de Alaya. E ambas têm funções diferentes dentro desse universo. E embora ambas sejam chamadas de Counter Force, elas podem agir de formas diferentes. Pois o objetivo principal de Gaia é proteger o planeta. Já o objetivo de Alaya é proteger a humanidade, fazendo que ela prospere e sobreviva ao máximo. Ah, agora eu entendi! Eu costumo dizer que elas são uma espécie de balança da existência. Pois elas tanto podem agir juntas para proteger o planeta e a humanidade, como também elas podem se opor uma contra a outra. Por isso o nome de forças contrárias. Por que elas podem tanto agir juntas como amigas? Como também elas podem agir como inimigas? E você vai entender isso daqui para frente? Não, eu acho que eu entendi, né? Uma protege o planeta, a outra a humanidade. A partir do momento que a humanidade está prejudicando o planeta, a outra tem que intervir, né? Aparentemente. Bom, ficando claro essa primeira parte, agora você vai entender o contexto do porquê Gaia e Alaya também podem agir como inimigas. Para a gente entender isso, temos que voltar no tempo no Nasoverso, lá no início da criação, mais especificamente próximo ao período da Gênese. E como não sabemos como o planeta foi criado no Nasoverso de forma definitiva, pois existem várias versões da Gênese no Nasoverso, vamos partir do ponto em que o planeta já foi criado. Bom, com o planeta criado por alguma coisa, ou algum ser que nós não temos ainda uma certeza, era Gaia quem cuidava do planeta, pois no início de tudo, Alaya e Gaia eram uma única consciência e existência. Agora todas as peças se encaixaram. Lá no início, na Era dos Deuses, também chamada de Era do Mistério, quando a magia e os deuses, e também as espécies fantasmas, dominavam a superfície, Gaia juntamente com esses seres, cuidavam do planeta, tudo na maior paz. No entanto, algo sempre foi visto como um problema aos olhos de Gaia. E esse problema, por incrível que pareça, não é os deuses ou os seres fantasmagóricos, pois estes sempre foram submissos a Gaia. O problema mesmo é a humanidade, Sim, nós que somos pequenas criaturas mortais, somos vistos como uma potencial ameaça ao planeta. Vai mesmo, velho. Isso acontece, porque diferente dos deuses que são submissos a Gaia, os seres humanos se tornaram independentes, conforme eles se desenvolviam em termos de sociedade, e também como seres intelectuais. Pra que agredir? Então, somando esses fatores, mais a vontade coletiva da humanidade em evitar a sua própria extinção, fez com que Alaya se tornasse uma consciência individual e separada de Gaia. E foi aqui que nasceu o que eu chamo de balança da existência. Pois enquanto Gaia luta para proteger o planeta, até mesmo contra os próprios seres humanos, ao ponto de enviar criaturas para eliminá-los, Alaya luta para proteger os humanos, e também envia suas criaturas para protegê-los. Ou seja, Interessante. É isso. É o que eu falei mesmo. O clínio do mistério, que acabou sendo substituído pelas leis da física e pela ciência, a humanidade se tornou uma potencial ameaça à extinção do planeta, devido à degradação do meio ambiente, da natureza, e de uma série de outros fatores. Pois o ser humano passou a ser movido pela sua própria ambição, e com isso começou a revelar com a ciência coisas que no passado eram consideradas mistério, como, por exemplo, a eletricidade. Mas, como eu já disse antes, a vontade humana de evitar a extinção foi tão forte, que Alaya se separou de Gaia, e com isso, Alaya não se importa mais com o planeta, o seu papel é proteger a humanidade, e fazer que ela sobreviva, independentemente se isso irá afetar o planeta ou não. E por causa disso, Gaia e Alaya também podem agir de formas opostas, sendo até inimigas em algumas ocasiões. Bom, ficando claro que elas podem agir de formas opostas, elas também agem de forma conjunta para salvar o planeta como um todo. Ou seja, quando a coisa aperta demais, elas também se tornam amiguinhas. Bom, quando há uma ameaça ao planeta, Gaia envia algumas criaturas chamadas de agentes, e as criaturas que ela normalmente envia para proteger o planeta, são espíritos da natureza e criaturas da Terra. Isso quando ameaça, é algo que veio de fora do planeta, ou quando é um ser não humano. Já na ocasião em que o problema é o ser humano, Gaia envia seres como o assassino de primatas, ou os verdadeiros ancestrais, que eu não vou explicar nesse vídeo. Isso é um assunto para um outro vídeo. Bom, além de Gaia ter essas contramedidas para salvar o planeta, ela também tem outras contramedidas contra nobres fantasmas do tipo antimundo. Em outras palavras, a destruição do planeta por criaturas nascidas na Terra é essencialmente impossível, devido às medidas implantadas pela Counter Force. Os únicos dois fantasmas nobres que foram ditos serem capazes de driblar essas medidas é o fantasma nobre de Somamon, e a rombomineado da King Lion. No caso de Somamon... E ae, é do Gilgamesh, porque o Gilgamesh todo mundo já sabe que é o mais foda de todos, né, hoje eu que trouxe. Que ele fraturou a história, e armazenou energia suficiente para isso. E no caso da God King, é porque a sua torre na verdade, é o pino que segura a textura do lado reverso do planeta. Por causa disso, quando a torre é implantada, ela automaticamente irá substituir a textura da superfície, pela textura do lado reverso. E contra isso, a Counter Force não tem como se defender, pois rombomineado, é algo que faz parte do planeta. As texturas do planeta, para quem não sabe, são camadas de realidade. Por exemplo, a superfície e o lado reverso são texturas, mas isso eu vou explicar futuramente. Rapaz, véi. Para terminar a nossa sopa, vamos acrescentar mais... É quando for só uma cebola, né, eu tô imaginando. Tô imaginando aqui. Uma informação aqui. Bom, pelo fato de Alayá ser a parte da Counter Force que protege os humanos, ela se baseia em um princípio chamado de Ordem Humana. O mesmo princípio na qual Solomon se baseou para incinerar a Ordem da Humanidade, algo que ele conseguiu. Esse princípio é o princípio básico no qual Alayá opera para a construção da fundação humana. Essencialmente, ele é o princípio pela qual a humanidade deve existir pelo maior tempo possível. E é por causa dele que existem linhas de tempo paralelas dentro do Nasuverso, que nós gostamos tanto. É, ué. É... Eu gosto pra caramba, véi. Porra! Para evitar a extinção da humanidade, Alayá irá criar mundos paralelos, sempre evitando os mundos na qual a própria humanidade se autodestruiu, deixando correr apenas as linhas temporais mais promissoras. E assim, ela pode garantir o futuro dos seres humanos, e evitar que eles se autodestruam. Pois se Alayá não tomasse essas medidas para garantir a vida e a existência dos humanos, caso haja algum evento que comprometa o tecido do tempo, como fez o Goetia criando o Grand Order. Esse tecido do tempo irá desmoronar, e a humanidade terá o seu destino selado, e seu futuro condenado. Além disso, assim como Gaia tem seus agentes contra ameaças, como por exemplo o monstro de Gaia, as fadas, verdadeiros ancestrais, espíritos divinos, e etc. Alayá também tem seus agentes de proteção da humanidade, que inclui o monstro de Alayá, que até o momento não se sabe quem é de fato. E além dele, Alayá também pode enviar espíritos heróicos, e os famosos contra-guardiões. E um detalhe interessante, é que ao contrário do monstro de Gaia, que é enviado para eliminar os humanos, é dito que o monstro de Alayá, é enviado para eliminar os verdadeiros ancestrais, que são invocados por Gaia. Mas calma aí, que ainda tem mais um tempero para a nossa sopa. Existe um ponto a mais, em que Gaia e Alayá, são parecidos, pois se a humanidade é vista como uma ameaça por Gaia, para Alayá, todos os indivíduos que se aproximam da raiz, ou tenham ligação direta com a raiz, serão vistos como ameaças. Quando o mago, por exemplo, usa algum recurso para atingir a raiz, Alayá, dará um jeito para impedir esse mago, de conseguir essa façanha. Ela basicamente, irá enviar alguém para eliminar esse mago. Isso é bem mostrado em cara no Kyokai, quando Shiki Hyoube, foi guiada pela Counter Force, para eliminar Alayá. Inclusive, isso também aconteceu com a própria Shiki, que após nascer, teve que criar duas personalidades, para esconder sua verdadeira personalidade da Counter Force, exatamente por ser parte da raiz. Por isso, meus caros, Shiki Hyoube e Arco-Aid, são poderosas, quando estão com o seu poder total, pois uma, é parte da Counter Force, é Arco-Aid mesmo, e a outra, é parte da raiz. E tem mais, também existem espíritos heróicos, que estão ligados à Counter Force. Um desses espíritos heróicos, é Ink-Doo, que consegue acessar e extrair poder da Counter Force, usando o seu nobre fantasma Enumeliche, e foi por causa disso, que ele bateu de frente, contra a Enumeliche de Gilgamesh, pois ele consegue extrair poder da Counter Force. Além disso, todos os guardiões, que forem invocados, para eliminar uma ameaça, receberão poder da Counter Force, e esse poder, sempre será uma quantidade maior, do que o da ameaça em questão, exatamente para que ela seja eliminada. Por isso, não importa o tamanho do poder da ameaça, os guardiões, e os espíritos heróicos, invocados pela Counter Force, sempre serão invocados, com um poder maior, que o dessa ameaça, independentemente de quem seja ela. E esses são todos os mecanismos, que protegem, e que guiam o planeta, juntamente com a humanidade, da hora, legal. A extinção total, seja do planeta, ou das suas criaturas, é para pegar. Uma força extremamente poderosa, e necessária, para o equilíbrio e sinergia, de todo o nasoverso. Bom, espero que tenha ficado, tudo claro para vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí, que eu vou estar respondendo a todos. mas enfim, mesmo tendo explicado boa parte da Counter Force, ainda há muita coisa para falar sobre o nasoverso, pois ele é extremamente grande, ele é cheio de linhas paralelas, e universos alternativos, que é capaz de bugar a cabeça dos maiores gênios. Brincadeiras à parte, eu quero deixar um salve aqui, para algumas pessoas, que estão sempre deixando seus comentários, e dando uma força para o canal. Quero mandar um salve, para Kiss Shot Acerola, um salve também, para Rimuru Chan, um salve para Lorde Seifa, um salve para Raimundo Barbosa, um salve para Isaac Gomes, um salve para Isaac Gomes, um salve para Klaus, um salve para Klaus, um salve para Oreque, um salve para Vitor Sian, e por fim, um salve para pessoa que pediu que eu fizesse isso, um salve para Henrique Gomes, e para terminar, um salve para todos os inscritos e espectadores do canal. Obrigado a todos vocês, que têm deixado os seus comentários e likes. Sei que aos pouquinhos, nossa távola vai ficar cada vez maior, graças à colaboração de vocês. Com certeza, mano. Obrigado de coração. Agora para terminar, obrigado a todos os mestres e servos, que me acompanharam até aqui, e também àqueles que usaram os seus selos de comando, para enviar esse vídeo para os amigos. Até o nosso próximo vídeo. Tô compartilhando com todos vocês. Valeu. E tamo junto. Tamo junto, Lupin. Valeu. É, prefiro a música atual, velho. Muito bom, muito bom. Parabéns, Lupin. Lupin que faz excelentes vídeos, né, velho. Excelente conteúdo aí sobre Fate, né, velho. E nas U-Vest como um todo, né. E é muito bem explicativo, né. Dá para pegar todas as ideias, obviamente, né, velho. Tem muita coisa ainda que ele tem que aprender. Igual ele falou de uns outros negócios ali que ele vai explicar em outros vídeos. Enfim, né. E... Entendi. Counter Force nada mais é do que... Não, mas eu entendi que a Gaia e a Laia... Agora eu esqueci, já. Eu buguei agora qual que é qual. Aí são duas forças que... Uma protege os seres humanos, outra protege a Terra, né. Elas podem entrar em conflito. Elas juntas, né. É uma balança que juntas formam a Counter Force, né, velho. Essa defesa do planeta em si, né. Muito legal. Acho que mais ou menos por aí. Eu compreendi, né, velho. Tá ligado aquele meme? Não entendi, mas eu compreendi. Tá ligado? Tipo isso aí. Mas é muito, muito bom, muito bom. Parabéns, Lupin. Sensacional. E lembrando, rapaziada, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixam o like, se inscrevam no canal do TV Lupin, que ele mais do que merece o apoio de vocês pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, cara. O cara explica demais. O cara tem um conteúdo bem divertido, meio bem o... Com bastante humor, né, velho. Ele é carismático, então, assim, didático. Então, bem legal. Se você quer saber mais de Fate, NasuVest, que nem eu, pô, TV Lupin, cara. O cara manda muito, velho. Parabéns, Lupin. Sensacional. E link vai estar na descrição, fechou? É, ó, eu tô olhando a descrição aqui com coisa que eu tô vendo música, velho. Muito bom. É, rapaziada, comenta o que vocês acharam aí. Eu vou ficando por aqui, né. É, gostaria de ouvir a opinião de vocês aí. Então, sabemos um pouco mais aí, né, sobre a Counterforce. E, né, hoje o Lupin não trouxe o homem, mas eu vou ter que citar ele aqui, né, que é o Guga Foda, né, velho. Guga Foda é... Aí, a dele é capaz de destruir isso tudo aí, meu irmão, né. Só que ninguém tá preparado pra essa conversa ainda, né. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abração. Tamo junto, rapaziada. É nóis e eu... Foi. E aí . E aí . Obrigado.